O policial militar Rafael Pereira tem 34 anos de idade e há seis anos serve a Polícia Militar do Estado do Piauí. Em missão da Força Nacional nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, ele e mais outros dois soldados foram vítimas de um ataque no Complexo da Maré, região dominada pelo tráfico de drogas. A viatura foi alvo de diversos disparos. Um deles chegou a atingir o soldado Hélio Andrade, o motorista da viatura que foi atingido com um tiro na cabeça. Mas o soldado Rafael sofreu apenas escoriações leves. Em Teresina, a família do soldado agora respira com tranquilidade, sabendo que ele está bem. Me deram um telefoname que ele tinha sido atingido com bala. Aí logo em seguida eu liguei para a minha casa, ele já tinha passado um áudio que não tinha, com ele estava tudo bem. Que tinha acontecido com os policiais que estavam com ele, ele só participou do socorro como estava no hospital ainda com os colegas dele. Lá do hospital mesmo ele passou áudio para nós aqui em casa, ele já me ligou dizendo que não tinha problema nenhum. Ele me contou todo o amparado que ocorreu lá, ele me contou que estava tudo bem, que estava acabando de chegar no alojamento e estava doendo a cabeça. E estava muito cansado, o dia foi de correria e ia tomar um remédio para passar dor de cabeça e ver se conseguia dormir para pela manhã se reunir com o pessoal da companhia. Eu gosto muito de assistir os programas da Record. E eu estava assistindo quando falou no nome do Rafael. Aí eu disse, é o Rafael, mas aí deu que ele estava bem. E antes ele já tinha se comunicado com a minha neta, com o negócio que ele tinha, avisando que tinha acontecido, mas ele estava bem, que eu não me preocupasse. Está todo mundo animado e esperando ele com muita alegria que ele já chegue para o meio do convívio da gente. Nesse momento a preocupação dele só é com o amigo dele. Ele disse que só quer voltar após ter um resultado do que realmente vai acontecer com o amigo dele. Está muito preocupado. Logo ele disse que nunca tinha visto essa cena. Apesar de estar há tanto tempo na polícia, segue a vida militar há tanto tempo, mas ele disse que nunca tinha visto uma cena daquele, uma cena de terror, como está num filme de bang bang. O policial Rafael é integrante do pilotão do Batalhão de Choque da Cavalaria da Polícia Militar do Estado do Piauí. Em breve, ele deve estar voltando para este batalhão. De acordo com a família, além de policial militar, ele também já está quase concluindo o curso na faculdade de Direito. A Polícia Militar do Piauí está acompanhando o caso do policial Rafael e também prestando apoio à família. A Polícia Militar, por determinação do Comandante-Geral, o Coronel Carlos Augusto, está acompanhando o militar, a situação do militar. Nós temos oficiais, inclusive da Polícia Militar, prestando serviço à Força Nacional no estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, o que nós desejamos é o reestabelecimento de todos os três policiais que estavam nessa missão, especialmente do policial militar de Roraima, que foi submetido a uma cirurgia. O nosso policial militar está no estado de saúde tranquilo. Estamos aguardando apenas a oficialização por parte da Força Nacional de toda a situação, o que deve ser feito com brevidade, acredito. E agora, tudo que for necessário para que o policial militar possa retornar às suas atividades laborais com brevidade, e também um convívio familiar, a Polícia Militar ficará à disposição para auxiliá-lo. E agora, tudo que for necessário é o reestabelecimento de todos os três policialistas.